Se você joga GTA Online e está tendo problemas para se conectar ao jogo, nesse vídeo eu vou te passar possíveis soluções para poder resolver isso, bora lá! Fala galera, beleza? Nos últimos dias, diversos jogadores têm relatado problemas em conseguir se conectar no GTA Online. São diversas mensagens de erro, os arquivos necessários não puderam ser baixados, os serviços de jogo da Rockstar são disponíveis no momento, e muito provavelmente esse defeito está relacionado a algum problema nos servidores principais da Rockstar, que é onde são armazenados todos os dados dos jogadores. Tanto é que quem conseguir entrar em uma sessão pode acabar se deparando com mensagens de erro, e esse defeito tem ocorrido em todas as plataformas. Eu mesmo estou tendo esse problema no meu console, e nesse vídeo eu vou te passar possíveis soluções que podem acabar resolvendo. Número 1, desligar modem. Uma solução temporária que diversos jogadores relataram ter funcionado é desligar o modem, seu volteador da internet. Tire da tomada e deixe desligado de 3 a 5 minutos aproximadamente. Seria bom fazer o mesmo com o seu console ou PC. E depois é só ligar tudo novamente e pode ser que volte a funcionar. Número 2, ligue para sua operadora. A segunda possível solução é você entrar em contato com a sua operadora de internet, que geralmente são as empresas Nest Claro, Vivo, GVT, entre outras, e pedir para abrir as portas de acesso do site da Social Club, e talvez pedir que seja recetado o seu IP, que pode também ser parcialmente responsável por este problema. Se você não souber como fazer isso, fale com seus pais e explique a situação. E caso você for o titular da conta, entre em contato com a sua operadora. Informe que tem tido problemas de conectividade em serviços online, explique a situação toda com detalhes, pede para recetarem o seu IP e abrir as portas de acesso do Social Club. É só fornecer todas essas informações que eles farão o resto. Não é garantido, mas pode ser que resolva. Número 3, relate o seu problema. E a terceira possível solução é você entrar em contato com o suporte da Rockstar, que a nossa força é a nossa união, e o único jeito de chamar a atenção e mostrar à desenvolvedora o que está ocorrendo é fazendo reclamações. O link do suporte vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição. Fique agora com um trecho de um vídeo que eu já trouxe ano, ensinando a como enviar o pedido de suporte para a Rockstar. Caso você não saiba como enviar. Depois faça login com a sua conta do Social Club e então selecione GTA V. Se for problemas no GTA Online, selecione jogo online. Após isso, escolha qual opção que melhor se encaixe no seu problema. Escolha sua plataforma de jogabilidade, selecione entre em contato, e após isso você terá que preencher um formulário. Coloque a sua game tag ou o nome da sua conta dentro da plataforma que joga. Na aba descrição, descreva o máximo de detalhes que puder para mandar a sua solicitação. Evite usar gírias e tente usar palavras formais. Na aba enviar, você pode anexar também algum arquivo. Quanto mais detalhes, melhor. Depois clique em enviar protocolo web e aí é só aguardar a resposta no seu e-mail. E caso você não saiba como montar o seu texto para o suporte, segue esse exemplo aí na tela. Você pode pausar o vídeo e anotá-lo, ou então tirar um print se estiver pelo celular. Temos que pressionar a Rockstar a resolver isso o quanto antes, galera, e provavelmente eles irão soltar alguma nota de esclarecimento sobre isso em breve. E talvez lançar um patch de correção desse problema. Seja como for, conforme for saindo mais atualizações desse caso, eu vou mantendo vocês informados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho